O título desse trabalho é Viana, 1755-1798, Conexões Indígenas no Mundo Colonial Português, Governo e Limites da Legislação Pombalina. Eu sou a bolsista Mayara Silva Ferreira e a minha orientadora foi a professora doutora Soraya Salles Dornelis. Com o propósito de introduzir a temática dessa pesquisa, destaca-se que a América Portuguesa era um sistema complexo que estava em constante simbiose com sua metrópole, Portugal. Nessa conjuntura, é importante considerar o protagonismo e atuação dos povos indígenas, o que não significa ignorar a violência que sofreram. As conquistas do norte, da qual o atual estado do Maranhão faz parte, foram difíceis. O território era enorme e, portanto, as linhas de comunicação e administração eram frágeis. Em uma tentativa de fortalecer o domínio sobre a região e continuar usufruída a mão de obra indígena, durante o reinado de Dom José I e de seu valido, o Marquês de Pombal, foram promulgadas leis que impactariam enormemente o modo de vida indígena e sua autonomia. Esse trabalho teve como objetivo geral compreender as correlações entre os povos indígenas e a legislação pombalina no mundo colonial português, 1750 a 1777, e, como objetivos específicos, analisar a legislação colonial pombalina referente aos povos indígenas, investigar a presença de indígenas nas fontes primárias e dialogar com produções escritas e outros pesquisadores sobre a atuação dos indígenas como sujeitos históricos no contexto nacional. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Se utilizou como fonte o livro de registro de ereções, fundações e posses de vila, o livro de registro de notas nº 2, o Diretório dos Índios e a Lei de Liberdades. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível chegar aos seguintes resultados. O primeiro deles se refere ao poder metropolitano sobre o poder colonial, isto é, Portugal teria dominado completamente a América Portuguesa, que não teria qualquer influência sobre as decisões do poder central. A documentação demonstra que não era esse o caso e que havia conexões no mundo atlântico português, conforme apontam Apolônia e Barros, 2012. Outra hipótese confirmada é a permanência de traços no Antigo Regime, como o apadrinhamento e a valorização da linhagem e de estatutos de sangue. A Lei de Liberdades promulgada por Dom José I já tinha tido seis variações anteriores, demonstrando que a liberdade dos indígenas nunca era de fato efetivada, havendo sempre exceções para escravizá-los. O Diretório dos Índios, de 1757, possibilitou o contínuo usufruto da mão de obra indígena, em troca de conceder-lhes uma diminuta liberdade e participação política. Quando se fala dos povos indígenas, parece haver apenas duas hipóteses, ou a extinção ou a assimilação. Sua agência costuma ser completamente negada. É nesse sentido que estudos que consideram sua atuação são fundamentais. Eles permitem que se imagine outros destinos, como a reinvenção e a resistência. A Lei de Liberdades 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 Obrigado.